Aqui é o Parque do Caracol, ó Só que nós vamos para os bondinhos aéreos e o Sky Glass Aí esse é o lado aqui, aí vai direto E aí Fly so high, I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Fly in Get on board We're smiling On top of the world Compramos os ingressos Custou R$80,00 por pessoa E o horário de subida No bondinho é R$11,15 São um pouco mais de 11 horas agora Tem um estacionamento amplo, ó Bem grande Compramos o RJ Be sure to keep the ground in sight Fly forever, if you keep it tight Love the world, but keep the sky on your mind A mascote do parque A mascote do parque A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu achei que tivesse mais alguma estação acima, não tem não. Essa aqui é a estação animal, é obrigatória a descida. Aí você desce e tem mirante aqui, tem trilhas, esculturas. E depois a gente vai descer pra ficar mais próximo da cascata. Caracol. Aonde você viu o pica-pau do campo? Ah, ali. Legal. Tá mandou a mirim. Tem oriço cacheiro também. Olha os animais que habitam essa região aqui. Irara. Ai, que bonitinho, Irara. Paca. Serelepe. Pequeno redor. Olha a erva mate. Ela é bioma característico, mata de araucária. E ela cresce e é altitude de 400 metros. Eu adoro chá. Adoro chá. Olha a erva mate. E aí, eu fiz do lado errado. Ah, eu fiz do lado errado? O bolinho, tá? Ah, tá. A pessoa tá fazendo brincadeira. Ah, é só, botei ela. Tem um parque aqui pras crianças. Aqui é pra crianças e adultos, Paulo. Vamos lá, gangorra. Ah, tá de sério? Demorou a sair aqui, ó. É. Eles são obrigados a parar o carrinho. Cada cabine cabe seis pessoas. Ah, tá. Agora descemos na estação cascata. Acho que não vai não. Bem no cantinho olhando aqui. Acho que vou segurar. Sorriso. Ficou aí, prontinho. Obrigada. Obrigada. Olha a cascata do caracol. Ela tem 131 metros. E ela tem esse nome porque visto de cima ela tem formato de caracol. Foram 7 fotos. E custou 80 reais. Quer dizer, você pode imprimir uma. É 30 reais. Aí a gente pega a foto nesse QR Code aqui. E o Paulo vai testar. Ver se tá funcionando. Não é salvar. É web, mano. Vai ter que abrir navegador. Daí não. É. Pra baixar. Ih, vai gastar seus dados móveis todinho. Parabéns. Olha as fotos. Veja quantas foram. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. São mais de 8 fotos, Paulo. São 8 fotos? 8 fotos. A gente já conseguiu baixar aqui no celular. Ai, ficaram lindas as fotos. É, aqui tem umas lojinhas, ó. De doces. Compramos os ingressos agora pra ir no Eagle. O Eagle, 1 é 40 e 2 é 60 reais. A altura mínima pra ir no Eagle é a 1,20 metros. Oi. Oi. Ai, que bonita. Ai, que bonita. Ai, que bonita. É, tá chegando a nossa vez. É, e tá animado, Paulo? Não. Mas eu estou muito animada. 50 quilômetros por hora. Até fechei o casal aqui. Oi. Oi? É só te matar. É. A gente passou na pressão. É? É. É. Você inventou. A foto, fala. Beleza. Ai, meu Deus. Meu Deus. Será que eu posso pedir pra sair quando parar? Não, Paula. É só duas voltas. Vai ser a primeira e depois a outra. Agora segura que vai instalar. Valeu. Muito bom, muito bom. Não tem nada de bom nisso aqui. Agora é mais rápido lá. Sério? Ai, meu Deus. Agora vai estar aqui. Eu acho que é um momento de ir pra ficar. Olha se vai melhor Segura Ih, soltou aqui, soltou mesmo Ele que soltou Ah, ele que soltou Esse aqui tem mais um preso Ah, tá Ó, eu tô ótima Compramos as fotos Ah, três fotos é 30 reais, não é isso? Três fotos, 30 Uma grande, 70 Ah, é? E as 18, 80